E aí galerinha, hoje nós iremos no QG, no Quartel General da Retro Gamers. Iremos conhecer a coleção pessoal do Anderson da Retro Gamers. Então, bora lá! Mega Drive, o passado é agora! Ooooooh! Ao vivo é assim mesmo! Fomos surpreendidos novamente! Chegamos aí na Retro Gamers. E agora de logo novo, né? Saindo da Retro Gamers, bora lá no QG da Retro Gamers. Olha aí, rodando Street Fighter no Super Nintendo Mini aqui no carro. Indo para o QG da Retro Gamers aí, ó! Bora! Uhul! Isso aí, bora que bora! Aí, canalha! Não dá nada, hein! O QG agarrou de longe, fi! Tá falando de um profissional, né, Tieto? Acertei o Hadug, fi! Filma ali, eu ganhando dele ali, ó! Não importa, chega a rua de novo. Não, Perfect não, Perfect não! Perfect fica bom, hein! Perfect vai embora pra casa de ônibus! Olha, Perfect! Puta! Retro Gamers wins! Winx! Zanke, né, foi o melhor! Como sempre, a força bruta vence a inteligência! Perfect, hein, Diego? Caralho! A Diego ficou, hein? Retro Gamers não, chegamos no mercado aqui, ó! O Anderson quer fazer a festa aqui, ó! A gente vai lá no QG, mas pra chegar no QG, ó! É salgadinho, é paçoquinha, é dole, é bicho que voa... Tá tudo bem aí, Anderson? Vai pegar a Danone pra nós? É! Aí, ó! Pela primeira vez, pela primeira vez no YouTube, chegamos no QG da Retro Gamers! Então, bora lá conhecer a coleção do Anderson! Me acompanhem aqui! Dá licença aqui! Umba, umba, umba! Umba, umba, umba! Umba, umba, umba! Umba, umba! Bom, galerinha, estamos aqui... A entidade chegou aqui, ó! Ao vivo é assim mesmo! Ao vivo é assim mesmo! Tá aqui o Anderson, né? Da Retro Gamers no canal, e hoje ele convidou a gente, né? Pra mostrar aí a coleção, um colecionador visita! Tanto Feiras do Rolo, né? Como coleções, né? E em breve eu vou estar visitando a sua coleção! E tá aqui o chefe aqui do meu lado! Opa! O chefe tá escondendo um item raríssimo! Um item de prostituição de luxo, né? Garboso! Esse eu tô calmo! Anderson, apresenta pra nós a sua coleção! Apresenta aqui, Diego! Começa aqui! Mostrando aqui! Estante nossa da Playtronic! Rechilada! E mais de perto aqui, ó! Aqui o que a gente encontra aqui, ó! Um Nintendo Playtronic! Ô Anderson, acho que é melhor você falar, né? O que seria isso aqui? Então, essa estante é uma estante original da época dos anos 90! A gente conseguiu há pouco tempo! Fizemos o vídeo no nosso canal mostrando essa estante! Foram duas, na verdade, tá, Diego? A gente tá mostrando a primeira! Vou mostrar duas! Mostra os itens! A gente colocou, recheou ela aí! Pra fazer os vídeos! Né? Isso é uma amostra de quando a gente estiver na BGS com a Bibi, da Bibi Bazar! Vai estar lá as estantes, tá? Reformada! Ainda não reformamos! E essa daqui é da época, né? Da época dos anos 90! Então essa é a segunda! Essa é de madeira, Diego! Tá bem completa! Essa tem o vidro! A gente também colocou os itens aqui nela! Essa tem a chave! Tem algum joguinho lacrado aí? Ó! Essa aqui tem vidro, hein? Aqui estão alguns joguinhos aqui, alguns consoles aqui! Dá uma olhadinha aqui! Missão Impossível! Deixa aqui, ó! O que que é isso aqui? Isso é um Lego da Nintendo! Lego da Nintendo, mano! Ó! É oficial da época, hein? Esse é o Tô Calma, hein? Você pediu um jogo lacrado, a gente tem dois F0 lacrados! Dois F0 lacrados aqui, ó! No QG, no Quartel General da Retro Games! A gente envolveu aqui pra deixar eles, né? Vamos pra BGS! Vai mostrando! Ó, galerinha! Aqui é a coleção de cartuchos de Mega Drive do Anderson! Anderson, tem quantos jogos aqui? Na parte da frente aqui tem 220 jogos, tem mais uma fileira de mais ou menos uns 22 jogos lá atrás! Então estão 220 e aproximadamente uns 230 jogos! Exatamente! Bom, galerinha! Cast of the World de Odyssey 2, ó! O que que seria isso, ó! Mano, primeiro começa pela caixa, né? A caixa é embaçada! Já o bagulho é outro nível aqui! O cartuchinho aqui... Deixa eu ver como é que tira o cartuchinho... Tira aí, chefe! O cartuchinho, deixa eu colocar aí... Mano, o cartuchinho tá brilhando! Não precisa tirar do saquinho, não! Tá brilhando aí! Não! Tem algum desenho atrás? Não tem nada! Vira de frente só pra focar aqui, legal! Não brilha! Pera aí, pera aí! Tá brilhando demais aqui! Aí, ó! Dá um liga! E qual que era a ideia disso aqui? Ele vinha com um tabuleiro dentro... Aqui vem algumas pecinhas... Tira o tabuleiro só pra mostrar pro pessoal... Aqui vem algumas pecinhas pra você... Fazer a marcação pra você brincar, né? O Odyssey, ele tinha um teclado... Que você interagia, então você avançava no jogo... Isso aqui era como se fosse tipo um MMORPG, não é isso? Exato! Tira o livro aí, abre ele aqui... Aqui é pra você seguir, né? Você colocava no... Ó, mano, o negócio brilha, é dourado! É muito bem feito um desse, né, mano? Na verdade, não vem muito... Vem aqui as regras do jogo... Olha, que papel que é esse aqui, velho! Diferente, né? Esse papel é diferente, né? É porque esse aqui é... Mano, meu irmão, mano... Ensina tudo! E é colorido ainda! Alô, Tectoy! Mano, o negócio é que é colorido, velho! Ó, o Odyssey aqui, vinha com o teclado... Pra quem não conhece o Odyssey, tá aí! Olha só, o que que eu acabei de achar aqui no QG aqui? Uma telinha LCD de Playstation 2 Slim, ó! E ela tá na caixinha completinha, ó! Pra quem não sabe, mano... Isso aqui é tipo um item de luxo, né? É um acessório exótico, né? Tem alguns vídeos no canal... Clica no card que tá aparecendo na tela aí em cima, aí, ó! A do Nintendo Wii, a do Xbox clássico e a do Play 2, ó! E isso é bem legal que ela usa uma fonte só, né? Você não precisa ficar colocando duas, três fontes pra ligar a telinha, né? Essa é a versão do... Do Playstation 2 Slim, né? Ô, Anderson, mostra pra nós agora uma telinha de luxo aqui agora! Olha só! Mano, olha o logo aqui, ó! Mano, sente a pressão! É a televisão do Playstation 3, mano! Vira de costa pra galera ver, mano! Olha só, mano! Oficial, Diego! Essa é oficial da época, mano! Você sabia que existia uma televisão oficial do Playstation 3? Anderson, a qualidade dela é boa? Puxa, Diego! O som, a imagem dessa TV é 10 e ela ainda é 3D! Ela ainda é 3D, ainda? 3D! Olha lá o óculos aqui, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Aí, canalha! Não dá nada, hein! Gostou? Põe, deixa eu ver o óculos. Vira o óculos aí, ó! Virou! Opa, Sony! Tem um negócio escrito lá dentro. Ele carrega! Ele tem um lugar aqui pra carregar, ó! Poxa! A USB, né? É, ela carrega! A USB não, é tipo uma entrada SD. Essa aqui tá descarregada, mas precisa carregar pra poder usar. Tem um... E você tem duas, né? Eu tô vendo outra ali. Deixa eu pegar outra aqui, ó! Ao vivo é assim mesmo, ó! Tá aí uma curiosidade, hein! Telinha, monitor do Play 2 e a televisão oficial do Playstation 3 3D. Não dá nada! Ó, pessoal! Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó! Os ioiôs do Street Fighter V, né? Uma edição especial, né? Um Clinic Card Kit System Kit. Esse aqui seria um cartucho de limpeza pra Mega Drive. Eu tenho um desse. Mas aqui tá as cerejas do bolo aqui, né? E eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tá um controle 3D do Saturno, que é aquele grandão, gigantesco. Mas os relógios da Sega, esses aqui, eu tô calmo com esse relógio aqui, mano. E detalhe, ó! E esses aqui são os originais da época, ó! Olha esse aqui, ó! Ele vem com o logo... Esse aqui é o do Sega Sports, né? Acredito que vinha alguma coisa relacionada ao Dreamcast na época. Olha esse aqui do... Da Sega. Esse branco aqui. E tem esse aqui, ó! Isso aqui é um item de... É um item de colocar cartão de... Cartão de visita, né? Pra Mega Drive. E esse aqui também tá lacradinho. Apresentação aí. O que que é isso aí, chefe? Isso aqui é a moto inflável do jogo do Famicom, 8-bits. Top Rider, certo? Aí aqui, ó! Então isso aqui enchia. E a criançada sentava aqui. Lógico que isso aqui... Você põe uma criança de 5, 6 anos, claro, né? Dá um pé de 42. E só tem o freio só, entendeu? Ainda tem o freio ainda. Ainda tem o freio. Senão a criançada batia a nave na sala, filho. Exatamente. Só o molecado derrubando a TV? O plugue daquele plugue central do Famicom. Ah, é pra... É nesse controle, usa aquele plugue lá do meio, lá. Exatamente. Aí aqui, ó! Tá aí, eu tô chamando o grau, ó! Ainda dá pra chamar no grau ainda. Tá aí, ó! Zeradinho, zeradinho. Tá aí mais uma curiosidade, ó! Vem escrito Famicom, hein? Olha só o que a gente achou aqui, mano, ó! Caixinha do Play TV. Aqui um Mario Game Boy. O que é aquele ali? Aquele outro que você pegou ali, ali? É o Virtual... Virtual Boy? Ó, Virtual Boy. Bomberman. Ô, você não falou que tinha vendido esse Bomberman, ó? Você não falou? Dezzy. Tem mais outro? Não, e aonde tá tudo isso aí? Ô, Micro Machines. De que console que é esse aí? Tá zerado esse aí, mano. De qual console que é? Nossa, deve ser do Aladdin mesmo, né? Aladdin. Aladdin é videogame? Rapaz, eu que jogo videogame, não sei que videogame... Segundo a lenda, sim. Não, não, mas... Tira aqui, vamos baixar aqui, ó. Tá dentro de qual caixa? De uma caixa do videogame Vic 20, mano. Comodori. Comodori, mano. Você é louco, mano. Pelo naipo dos cabelos do pessoal aqui, é anos 70, né? Com certeza. Ó a chica de café ali do lado do canal. Não, dá um liga. Vic 20, não. E ó meu cabelo. Não dá nada. Ó a outra caixa aqui, do Amiga 1200, mano. Essa daqui, eu tô calmo. Deixa eu ver. Deu contra a luz aqui, ó. Mano, a caixa é gigante. Pensa numa caixa grande, mano. Você é louco, velho. Ó o tamanho dela. E tem, tem... E outra, ainda vem escrito em vários idiomas ainda, hein? Rapaz, os caras... Pensa na caixa. É maior que a caixa do New Jersey daí? Maior que a ZS, com certeza. Com certeza, mano. Ela tá muito conservada. E olha esse aqui, ó. Um Play D aqui, ó. Videogame feito para meninas, né? Ô, Andres, como é que é a modalidade de jogo desse aqui? É Interact que fala? É, que nem os jogos de Sega CD, né? É, só assiste. Só assiste. Só assiste e toma de vez em quando, põe o controle pro lado. De vez em quando, põe o botão. E é um item, assim, da hora, mano. Eu acho muito top esse negócio do controle, de você poder colocar o controle, assim, no videogame. Essa do Ultraman aqui, rapaz... Rapaz, o Anderson tá escondendo o ouro aqui, ó. Casumi Ninja aqui, ó. Casumi Ninja aqui. Casumi Ninja aqui do Jaguar, mano. Wolfstein? Wolfstein? Rapaz, Wolfstein é título, hein? Pesado. E esse controlezinho aqui? 3D, ó. 6 botões. Tem 2, ó. Tem 2, ó. Conta de 1, tem 2. Já viu o Rayman do Jaguar? Não. Caralho, nem sabia que existia. É? Não, e detalhe. Vira essa caixa aí. Olha onde tá tudo isso aí. Tá dentro da onde, mano? Não tá dentro de mim, cara. Eu posso sentir isso, mano. Tá na caixa do Pimpim aqui, mano. De quem fez esse videogame? Quem fez? Da Apple, esse aí, né? Esse é o da Apple, né? Vira a caixa pra frente, hein? Rapaz, essa caixa tá zerada. Tem quantos anos esse videogame? Foi em 95, se eu não me engano. 95. E a caixa tá em ótimo estado. Conservada. Vira ela de frente aí. Mano, eu tô calmo. Pensa numa caixa bonita, hein? Ó, e mostrando aqui, ó. Essa daqui é a versão americana. Mas tem um aqui, ó. Em português, ó. Deixa eu dar uma olhada focada aqui, ó. Em busca dos anéis perdidos aí. Olha a capa bem louca, né, mano? Esse eu tô calmo. Abriu, tem logo um dragãozão ali cuspindo fogo ali, ó. No herói ali. Mano, já deixa o like aí, ó. E olha só, que legal. E vem com outro tabuleiro. Um outro tabuleiro diferenciado aqui, ó. Dá só mostrar esse aqui, ó. Que é quase igual ao outro. Em cima do aparelho ele vai, né? Esse vai em cima do aparelho. Deixa eu ver. Tá com outra luz aqui, ó. Isso, vai em cima do aparelho aí. E esse aqui é bem legal também. E aí, o que a gente encontrou aqui, ó. Mexendo aqui. Mano, eu tô calmo. Um controle de N Shield. Mano, o controle é bonito pra caramba. Olha a caixa do bagulho, ó. Brilhando. Isso é doido, velho. Tem um Shield aqui também. Aquele controle, né? Pra jogo de corrida do Nintendo 64. Caixinha tá em ótimo estado. Agora, esse aqui, mano. Da Hyper Spin. Isso me superou. Emoções fortes podemos sentir. Porque ele é um controle de Xbox One. Só que ele tem o formato do Xbox clássico. Ele é gigantesco. Inclusive, é o primeiro modelo que lançou, mano. Sim, o Oscar é doido e lançou um negócio desse pra fazer, mano. Mano, aqui no QG da Retro Games... Retro Games? Rapaz! Aê! Aê! Aqui a gente encontra de tudo, mano. Nossa, é até que torceu, hein? Caramba. Do Diego, não é? Caramba, horrível! O Anderson tá aqui testando uns negocinhos bicheira. E aí, a gente segue aqui, ó. Olha onde nós vamos. Nós vamos lá no banheiro do Anderson. Eu preciso ir no banheiro da Almijão. Quando eu chego no banheiro, tá aquele monte de muamba, né? Tá, tudo bem, né? O importante pra mim é ali o vaso, né, mano? Deixa o like no vaso aí, gente. Mano, aí quando eu olho aqui, ó. Tá cheio de muamba. Tem coisa de videogame aqui, ó. Olha aqui uns controlezinhos de Mega Drive aqui, pai. Tá aqui, mano. Jogado na sacolinha no chão. Aí você olha aqui, ó. Olha só. Jogo de Xbox. Jogo de Play 3. Ninja Guide. Mano, tudo aqui na sacolinha. Nas muamba monstra. Olha só, mano. Olha só. Tá tudo aqui, ó. Encontrando as muamba, mano. É o banheirinho. Ei, cara, mano. É lindo isso, velho. Mano, olha onde eu tô sentado, velho. Eu tô sentado no troninho, cara. Vem comigo. E aí, a gente vai ali, ó. O que será que nós temos aqui, ó? Controle de Nintendo. Vixe, agora o céu é o limite. Controle de 64. Vamos mandar um abraço pro Eliseu aí, ó. De Carapicuíba. Ô, Eliseu. Alô, Eliseu. Mano, olha o céu aqui, ó. Um de cada cor, mano. Olha o controle de Saturnozinho ali, ó. Tem mais coisa ali, ó. Eu achei um negócio aqui que deve ter na casa de todo mundo aqui, ó. Produtos de limpeza. Aqui nós tem mais jogo. Jogo de Wii, de Play 2, aqui, ó. Só muamba, mano. Olha só, mano. E outra. Não é pirata não, pai. É original. É um Need for Speed. É... Midnight Club aqui, ó. Tô calmo. Original de Play 2, ó. Joguinha de Wii. E uns joguinhos aqui, mano. Você é doido, cara. Olha aqui, ó. Ah, esse aqui é Blu-ray mesmo. Joguinho aqui. Tem mais coisa? Tem brinquedo aqui? Rapaz, vamos... O que mais vamos, mano? Olha o encontro do mais raro. O que nós achamos ali, ó? Um Play 4, mano. E a caixa tá pesada, pai. Caixa grandona do Play 4, mano. Aqui é sacola. Tem mais coisa. Onde eu vi que tem brinquedo? Tem umas sacolas aqui, ó. Aqui tem uns DVDzinhos. Aqui... Ah, é dessa aqui, ó. Nessa sacola tem uma par de brinquedinho, mano. É o banheirinho rei, cara. Eu tô no troninho, cara, mano. É lindo isso, véi. Mano, arregaça no like, mano. Ô, Anderson. Oi? Não tem papel. Errou! E aqui encontramos os retro lixos. As sacolinhas aqui, ó. No porãozinho secreto da Retro Gamers aí, ó. O que nós encontramos aqui, mano? Uma sacolinha cheia de videogame, mano. Mano, é um monte de sacola. Ô, Anderson. O que tem aqui? Aqui tem uma parte de caixinha, controle. Controle que nunca usou, ó. Puta, e esse aí, ó. E é o Iris ainda, né? Tem 64, ó. O que é esse aqui pesado aqui, ó? Mais controle. Mais controle. Mario 3 aqui, ó. Um Mario 3 agora. Ah, o Mario Bros. 3 aqui, ó. Aqui o jogo, viu? Funcionando aí, no cantinho ali, ó. Eu tô vendo o cartucho de Super Nintendo ali, ó. Eu posso sentir... Ah, não é Famicom? Puxa, puxa aí. Joguinho de Famicom, 4 em 1. Aqui, ó. Jogo de Mega CD, ó. Aqui no jogo. Rapaz, esse aí... Que jogo que é esse aí, mano? Não sei. Você tem o Mega CD lá? Eu tenho. Então, toma. Ô! Ao vivo é assim mesmo, hein? Homem leve. Deixa eu ver o que nós temos ali, ó. Controle de Play 2, ó. Controle... Dreamcast, ó. Controle de Dreamcast. Mano, o que é aquele cartucho de Super ali lá? Pega, 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 pega. Que jogo que é esse? É o do... É o Ponte Redondo. Aquele do... Do Pato Donald Ninja. Isso. Tem mais o que ali pra dentro ali, ó? Fonte. Fonte. Não, ali no canto lá. Aquele negócio azul ali. É um controle de Dream? O que que é isso aí? É controle de Dream, jogada. Caralho, controle de Dream transparente, hein? Esse tá funcionando. Esse aqui tá novo. Eita, cuzão. E, ó, ele tem um formato diferenciado, hein? E seis botões, hein? Eu já tive um desse aqui, das antigas. Só que não dessa cor. Então você tem outro agora. Ah! Olha aí! Encontramos aí os retro lixos. Só que, ó, se abrir essas sacolas aí, tá... Só muamba. Só muamba. De tudo tem um pouco. Ave Maria. Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Bom, e aqui a gente vai mostrar um item com exclusividade. Chefe, revela pro pessoal aí agora. Vamos lá, hein? Ó. Tadã! Item de luxo do Nintendo Wii. E agora o Anderson, ele vai explicar pra gente o que que é esse enquanto eu vou filmando. Eu vou explicar com aquele desânimo de sempre. É um expositor, né? Que ficava nas lojas. Capacidade pra 20 jogos. 20 jogos. Aqui ficava o Nintendo Wii. Onde está o Nintendo Wii? Certo. Nesse lado aqui pendurava a guitarra. Aqui vai guitarra? Isso, vai guitarra pendurado. Aqui tem a disposição dos itens também. Não dá pra nem ler. Eu não consigo ler, né? Não, mas tudo bem. Aqui fica uma guitarra, fica os joguinhos, né? Vem um manual de como funciona. Deixa eu mostrar a parte de trás também que é interessante. O que que é esse monte de suporte aqui? É pra controle? É controles. No caso, suporte pra seis controles aqui, ó. Exatamente. Pô, ficou bem legal, mano. Anderson, isso aqui era vendido? Isso aqui era... Qual que é a história disso aqui? Ficava nas lojas, né? Pessoal deixava montadinho, o pessoal chegava lá e olhava, né? Isso aqui funcionava em shopping? Provavelmente shopping, livrarias, esses lugares tinha. Shopping, livraria. Isso aí foi lançado... Tem uma região que ele foi lançado aproximadamente? Não tem, a gente não sabe muita coisa, né? Com estilo aqui. Com estilo. Outra, vídeo especial de Halloween, hein? Exatamente. Olha aí. Não, e da hora que ele ficava bem justinho, né? É uma base de plástico. Como que é o nome desse item? O nome exato assim? Expositor? Expositor, se alguém subir aí, conta pra gente, porque a gente não sabe muita coisa, né, Diego? Tá aí. Alguém viu na época também, né? E agora chegamos a hora de mostrar o item secreto. Vamos destravar ele? Bom, galerinha, agora chegou a hora de mostrar um dos itens mais raros da coleção. Não que os outros não fossem, né? Mas estamos eu aqui de novo, o Anderson da Retro Gamers, o chefe, e olha aí, essa edição especial de Halloween. Mostra pra gente agora qual é o item de luxo que tá aí debaixo da capa. Eu não vi os tambores mais. Vem de perto, vem de perto. Carauquê do Mega Drive, mano. Eu tô calmo na caixa que o Anderson tá conseguindo destruir a cada vez que eu vejo a caixa. A do óculos também. A do óculos também. Já quebrou uma partia aqui. Olha aí, ó. Não, nem abre, nem abre que é segredo, nem abre que é segredo. Opa. Vira. Tem vídeo no canal do colecionador do Carauquê do Mega Drive. E olha só, como que é, ó. Parte de frente, de trás, de cima, microfone, emoções fortes podemos sentir. Ô Anderson, o que você tá segurando na mão aí? Esse aqui, Diego, acho que é o único do Brasil. O único do Brasil? O facial da SEGA. Eu tô utilizando um óculos da SEGA. E não dá nada. E detalhe, hein? Emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Vamos mostrar mais de perto. Esse aqui é um óculos da SEGA, com um visual maneiro. E ele tem... E ele toca MP3, não é isso, Anderson? Ele tem MP3, ele tira foto. Pensa num óculos que tira foto, mano. Ó, aqui a câmera do óculos aqui. O óculos tem uma câmera, ele tira foto, ele é da SEGA, tem MP3, mano. 2 GB de RAM. 2 GB de RAM, mano. Não dá nada, canalha. Fazer um agradecimento pro Anderson, né, e pro chefe que tá aqui, né, a gente veio gravar, conhecer a coleção da Retro Gamers no Anderson e emoções fortes podemos sentir. E se você quer ver mais vídeos como esse, né, seja membro do canal, apoie, que a gente vai estar visitando todos os colecionadores, feiras do rolo, né, e se você tem uma coleção, quem sabe o próximo vídeo eu estarei aí junto com vocês. Então vamos encerrar agora com o Mega Drive Passado é Agora. Mega Drive, o passado é agora! Uhul! Uhul!